Vila Nova de Cerveira recebeu a banda do Panda no último sábado e a pequenada não quis perder o concerto nem a oportunidade de ver o Panda fora da caixinha mágica. Os jardins da piscina municipal encheram-se de diversão, dança e muita música. Maravilhoso, eu nunca tinha vindo e acho que não há nada como isto. A banda do Panda é super fecha, estou a adorar o concerto. Eu gostei muito do Panda e estou a adorar este concierto. O Panda é fixe! A vinda do Panda e da sua banda à Vila Nova de Cerveira mostrou-se um sucesso. Nós optámos por fazer esta festa com a banda do Panda precisamente porque não tínhamos nenhum espetáculo que fosse dedicado ao público mais pequenino e já era uma reivindicação de longa data e este ano então decidimos apostar com a festa da banda do Panda que está a ser um sucesso. A animação está à vista e os pais estão a gostar, estão muito entusiasmados. O feedback das crianças é fantástico e sim, tem que ser uma aposta a continuar. Jogos insufláveis e pinturas faciais completaram a programação da festa do Panda. Jogos insufláveis e pinturas faciais completaram a programação da Vila Nova de Cerveira mostrou-se. Jogos insufláveis e pinturas faciais completaram a programação da Vila Nova de Cerveira mostrou-se. Jogos insufláveis e pinturas faciais completaram a programação da Vila Nova de Cerveira mostrou-se.